Música Passei de te procurar Decidi e vou te beijar Veja só o que você fez Você não falou de sentimentos Agora por um homem Quer se declarar de vez Padida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Padida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas paixou que era tanta Que nem deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou que me amava Só queria me envolver Padida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Padida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Mesmo tu sendo tão linda Música 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 Música